Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para fazer o acompanhamento da Odotopreve, a operação está dentro de portfólio de cliente, comentada consistentemente no Movimentos da Semana, como uma boa opção, então a gente acompanha ela trimestralmente, de qualquer forma, um resultado muito alinhado, a operação é empresa de planos odontológicos, para quem não conhece, imagina que todo mundo saiba do que se trata, o ativo descontado versus operacional financeiro, a operação com preço completamente descasado, a realidade do resultado mostra resiliência, continuidade no crescimento, dinamismo da operação, volta a ser analisada justamente pela posição para cliente, a última compra feita no portfólio foi nos 12,40, realizada nos 15,95, no final de setembro de 2021, então assim, é o tipo de movimento de curto prazo que eu acho que é bem positivo, eventualmente estende-se um pouco mais o prazo, mas o ganho ali de 20, 30, 40% é bem positivo e o risco aqui é praticamente zero. A gente vê justamente um desconto ainda maior nesse momento que dá uma abertura, eu não sou de encher linguiça, a gente passa para o due diligence, então operacional financeiro estável e sólido, mais do mesmo, com preço ainda mais descontado, abrindo oportunidade. A receita líquida, a receita operacional líquida, com crescimento de 5,8%, paulatinamente crescendo, forte aumento no número de vidas, como a gente pode ver, EBITDA ajustado, com crescimento de 5% year on year, ao invés do mesmo período do ano passado, o que leva ali a uma redução marginal da margem, adoro quando eu falo marginal da margem, de 30,1% no mesmo período do ano passado para 29,8% nesse período, estável e forte, lucro líquido com crescimento aí sim de 14,9%, forte crescimento, margem vai de 19,1%, já uma margem forte no mesmo período do ano passado, para uma margem de 20,7%. A gente tem o SG&A com leve redução, como percentual da receita operacional líquida, justamente o que foi comentado no último trimestre, a operação ali implementando paulatinamente digitalização de processo, o que reduz o DNA, o geral e administrativo, o custo geral e administrativo, paulatinamente, devagar, é a terceira vez que eu falo paulatinamente no vídeo. De qualquer forma, não preocupa, e é algo positivo essa redução marginal. PDD em 2,2%, previsão para devedores duvidosos, super tranquilo, não vemos aqui o problema de inadimplência se instaurando. A sinistralidade em 42,1%, alinhada, um delta subiu, um delta acima ali. Caixa líquida em R$ 830 milhões, aproximadamente zero preocupado, o aumento versus o primeiro trimestre de 2022. Ainda sobre o caixa líquida, é interessante ver o crescimento contínuo e forte das receitas financeiras, acompanhando justamente o aumento dos juros, dado que as aplicações aqui são todas feitas vinculadas à renda fixa. A operação justamente acaba de alongar, tem alongado posições na renda fixa, justamente para se beneficiar dos juros momentâneo, esticando aqueles prazos de contratos, que é bem positivo, a gente deve ter um ganho estendido ali mesmo, quando os juros começarem a cair. Então aqui, basicamente, sem muito a explorar, só aguardando o retorno do preço. A posição do cliente está aí do lado, nos R$ 12,09. Tendo o caixa, não vejo como uma impossibilidade a alocação de capital próprio, uma vez que tiver um caixa mais aberto, é nesse tipo de operação. Acho que é interessante, acho que é basicamente no-brainer. Está resumindo a operação sólida, preço ridiculamente descontado, consistente, geração de lucro, possibilita o pagamento de dividendo enquanto a gente aguarda. Lembrando, não é o dividendo que gera valor, é a geração contínua de lucro, que justamente possibilita aquele dividendo, que é algo positivo, deixa paulatinamente ali geração de valor e ganho para o acionista. Enquanto a gente espera o retorno do preço, basicamente um no-brainer, o risco aqui muito, muito pequeno. Então acho que é um ativo bem interessante para ter no portfólio. Foi inclusive questionado, deve estar aqui embaixo na descrição do canal, aquela questão de se seria tão positivo ou tanto a prévia quanto o Banco do Brasil para alocar grandes parcelas de capital. De qualquer forma, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, por hoje eu fico por aqui, de fato eu fico por aqui, a gente se vê no Movimentos da Semana amanhã. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã no Movimentos da Semana. Valeu, galera!